Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Dragon Quest Treasures pra vocês. Vamos diretamente aqui com o sexto episódio, eu acredito, do jogo. E galera, se vocês estão curtindo a série, não se esqueçam de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal também, porque assim, se você tá vendo esse episódio, eu acho que você já tá inscrito. Mas caso você não esteja, se inscreva, porque assim você continua recebendo todos os episódios, beleza? A gente tem algumas tarefas pra fazer. De missão principal, galera, atualmente a gente só precisa chegar no nível 6 de ranking da gangue, né? Do bando. Isso é fácil. Mas vamos ver o que mais que temos aqui, ó. Quests de gangue. Interessante essa aqui, hein? Uma loja conveniente. Ou a rainha da cantina. Vamos fazer essa aqui da rainha da cantina, porque assim a gente vai poder produzir comidas, galera. E a gente pode alimentar os nossos monstros pra deixar eles mais fortes, beleza? Vamos marcar com o objetivo? Fechou. Fechou o pacote. E aqui a gente vem diretamente pra viajar pro objetivo. Meu Deus, tô com cabelo na cabeça, véi? Pronto, tira aí, tira aí, tira aí. A gente vai ter que ir aqui pra The Windswept Morse. É isso mesmo, galera. Então, vamos diretamente pra lá. A gente só tem uma estação, né, pra visitar. É a primeira vez que estamos visitando esta ilha. Então, vai ser uma coisa nova aí pra gente também, beleza? Eu tô gostando demais do jogo aqui. Brigadão, Square, por ter enviado pra gente aí um jogo gratuitamente. Vamos fazer uma gameplay completa aqui, pelo menos da história principal, tá, galera? Ó, já chegamos aqui. Tem o mestre da estação pra gente comentar aqui, ó. Ah, você é o Eric. Aquele que o Mr. Elston tem falado sobre. Hum, como você está? Eu sou a Miss Kensington, a mestre da estação aqui na Sup Swamp Station. Assim que o nosso querido velho Elston informou que o terminal estava operacional mais uma vez, eu vim rapidamente para cá assumir o meu posto. Imagine minha alegria quando eu descobri que não foi simplesmente o terminal que agora estava novo em folha, mas sim o meu grande e lindo Sup Swamp Station também. E é um feito memorável. Eu estou um pouco inclinada a perguntar, mas... Eu não suponho que... Você poderia fazer o mesmo para as outras estações dessa área também? Nós temos três ao total. E se você conseguir deixar elas funcionando, eu tenho... Eu deixo uma certeza para você que eu vou te recompensar. Então, o que você diz? Vamos fazer. Ah, você vai fazer. Quão maravilhoso. E essas são simplesmente uma ótima notícia. Agora, tem outras três estações aqui na Wingswept Moors. A Soaring Steps Station, a Grey Wing Gateway e a Grey Wing Bridge. O portão... Enfim, o portão à ponte e... O lugar ali dos passos sutis, né? Beleza. Ok, daí ela fala do Mesh da estação em cada uma dessas estações. E você deveria levar isso aqui com você. Cada chefe de estação precisa de sanguinita. Vira e mexe. Beleza. Conseguimos um pouquinho de sanguinita, então. Cara, eu gostaria de saber onde a gente pega mais sanguinita, galera. Se você não me importe. Venha me ver novamente assim que você completar as três estações e deixar elas funcionando, beleza? Eu tenho... Eu deixo uma certeza pra você que você vai ser amplamente recompensado. E antes que você vá... Eu gostaria de... Ah, pô. Tá falando do elevador. Eu sei onde tá o elevador, pô. Mas também não é cego, né, galera? O elevador tá aqui do ladinho, caralho. Aí também não. Aí também não. Lembrando que eu tô fazendo uma dublagem aqui do jogo, né? Tô fazendo uma tradução em tempo real, galera, enquanto eu vou gravando. Pra ficar assim, né? Ficar da hora pra caramba. Ah, não! Um cliente! Ah! Eu sabia que abrir a loja era uma boa decisão. Eu tenho certeza que vários clientes virão agora. Beleza. Vamos comprar um pouquinho desses materiais, galera? A gente tá com muita grana. E aí é bom a gente comprar. Porque aí a gente, quem sabe, precise deles pra ativar as estações, né? Esse aqui também tá vendendo receitas. Ó, vamos comprar aqui a receita da pedrinha que desacelera. E a receita da pedrinha... Olha, que previne um monstro de usar magias. Interessante, hein? Interessantíssimo. Beleza, mano. A gente comprou pedrinha pra caramba, véi. Maravilha. O que temos aqui do lado, galera? Ah! Esses dois aqui. Ah, você vê aquele balão? Nós o fizemos. Aquele balão lá, ó. É tão bonito que eu poderia ficar olhando ele, encarando ele o dia todo. E aqueles lábios? Simplesmente parecem como os meus. Você não acha? Não vá lá beijar eles, apesar de tudo. Hehehehe. O que é isso, cara? Pop Culture. Aqui, ó. Miss Cecilia... Tem que reportar novamente para... Ah, tá. Madame Blankman, ela tá por aqui, véi. Aí a gente tem aqui as estações ali. E aqui de aventura. Shade e Shambles. O que a gente fazer? Tente estourar o balão com um pellet. Vamos tentar fazer isso? Vamos ver o que acontece? O que que tá acontecendo, véi? Eles não vão ficar felizes, não, hein? Oi! Não, o que você pensa que você tá fazendo? Quem vai por aí estourando o balão das outras pessoas sem permissão? Oh! Ele... Explodiu nossos super balões tão facilmente? Mesmo assim, ele apenas estourou um balão, Shambles. Nós fizemos vários deles, se lembra? Talvez. Ah, quem sabe você está certo. Nós com certeza temos balões o suficiente por aí. Oh, é sério, isso mesmo. Vamos encher o mundo com os nossos balões. Isso soa como muito trabalho. Eu não tenho certeza que alguém iria apreciar isso. Você pensou direito sobre isso? Você acha que pode nos parar? Eu não desafiaria as minhas chances se eu fosse você. Nossos balões estão escondidos por todo o mundo. Até as localidades mais incomuns possíveis. Eu o aconselho a desistir agora. Entretanto, se você conseguir, sei lá, destruir 10 balões, o Shade vai providenciar um dos seus tesouros. Mas se eles não gostam que destruíram os balões, por que ele vai dar o tesouro por isso, mano? Eu vou? Pois é. Mas isso não significa que eu vou perder o meu tesouro, Shambles? Você vai manter seu tesouro, não se preocupe. Pense sobre isso. Não tem jeito algum de que ele vá destruir os 10 balões. Ah, sim. Por que eu não pensei nisso antes? Você é realmente esperto, Shambles. É claro que eu sou. Agora escute, Eric. Isso é um desafio. Eu quero ver quantos balões você consegue destruir, estourar. Então por que você não nos mostra o que você tem? Não que você vá conseguir destruir 10 balões. Ah, espere aí. Eu pensei que vocês iam encher o mundo de balões. Então por que vocês esconderam eles? Ah, não tem nem por que pensar nisso. Vamos simplesmente estourar as coisas e deixar esses dois saberem que o plano deles está em migalhas. Bacana, galera. Gostei, velho. Aí, ó. A gente tem que destruir aí os balões, né? Muitos balões. Aqui vamos! Aqui vamos, uma vez mais! Vamos que vamos. A gente tem aqui, ó. A Madame Blanc Manji. Logo na frente, galera. Vamos conversar com ela? Ali ela, ó. Rapaz, essa que é a cozinheira? Tingle Tops. Black Glambet. Vou falar pra vocês, galera, que traduzir... O nome dos itens é bem complicado, mas eu vou tentando sempre. Ah, quando eu estou arrodeada por essa natureza tão zen, eu tenho certeza que eu vou encontrar ingredientes maravilhosos para a minha cozinha, né? Alô, alô? Ah, o que temos aqui? Hum, perdoe-me, eu não vi você. O que é uma gracinha como você está fazendo num lugar tão perigoso? Eu correria para casa se eu fosse você. A não ser que você veio até aqui para me ver. Ah! Eu posso ter algum serviço para você? Vamos falar aqui que a gente quer abrir uma cantina. Uma cantina, você diz? Ah, você está com sorte, Cherie. Eu sou a Madame Blancmanji, uma chefe extraordinária. E você deve ser membro de uma gangue que tomou conta da antiga ferrovia transdracônica, não é? Ah, eu achei... Eu tenho tantas memórias daquele lugar. Eu me sinto tão nostálgica agora. Eu adoraria ter a chance de cozinhar lá mais uma vez. Mas um grande chefe não pode cozinhar sozinho. Eu preciso de uma equipe para me ajudar. Ou a comida nunca sairá da cozinha em tempo. Agora, deixe-me pensar. Que monstro eu poderia usar? Ah, já sei! Eu não sei que palavra é aquela ali, mano. Deve ser Henwich. Deve ser o bruxinho, o porco bruxinho, não é? Enfim, vamos ver. Faria um primeiro membro magnífico. Você é capaz de encontrar ele um aqui mesmo, em Wingswift Morse. Eles, usualmente, vagam por essa área. Você não precisa adicionar eles à sua gangue, à sua parte, ao seu grupo. Você só precisa... Desde que um pequeno tenha sido recrutado para a sua gangue, eu não me importo. Tá, beleza, gente. Temos um tesourinho aqui, prateado, mas já é alguma coisa, né? Bora cavar. Qual que é o Drachima que está ali? Opa! Maravilha. Parece bastante valioso. Valeu, Drachima. Afinal da base, ele vai. Achei um tesouro aqui, como assim, mano? Simplesmente andando, eu achei um tesouro? E é do dourado. Que loucura, cara. Better get this appraised. 2.500. Que coisa boa. Tá. Pelo visto, a gente tem que falar com ela de novo. A gente já completou? Será, mano? Agora que agora eu estou na dúvida, velho. Agora eu estou na dúvida, mano. Seria legal eu achar também os balões, né? Tá, eu tenho que achar o Handwish. Ô, louco. Ali o Sabercat, galera. Level 34. Bicho periculoso, mano. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos ver para onde a gente vai agora. A gente poderia ir em alguma das duas estações, né? Ah, tá aqui, ó. É lá pra cima que a gente tem. É pro outro lado. É pro outro lado, galera. Ó, mais um tesourinho. Beleza. Tem um rei orc ali do outro lado também. A gente não tem rei orc lá no nosso grupo ainda, né? Pra... Entre aspas, capturar. Ali, ó. Ali, ó. É esse aí que a gente está procurando, mano. É um porquinho do chapéu, exatamente. Beleza. E esse rapazinho aqui? Nossa, mas você foi humilhado, mano. Eu vou falar com esse monstro depois. Vocês foram humilhados. Aparentemente, a gente tem mais tesouros por aqui, velho. Tesourinhos, tesourinhos. Opa. Mais um pra cá também. Ah, tá cheio de tesouro aqui, mano. Que isso? É tudo prateadinho? É, mas mesmo assim, tá cheio de tesouro, cara. E a gente vai conseguir upar pro level 6 com esses aqui mesmo, que faltou muito pouco no vídeo passado. Inclusive, vocês estão perdendo a série, né, galera? Que coisa de tesouro! Que coisa de tesouro! Bora voltar lá, mostrar pra... senhorinha. O que tem горça? Só que eu vi um baúzinho aqui antes, né? Então, vamos pegar o baúzinho primeiro. Aqui ó, Zen Pellet. Detonados, detonados, detonados. Nossa senhora, velho. Bora lá. Voltei, madame! Tá, beleza. Ué, não funcionou? Será? Pelo visto tem que ser algum específico, velho. Pelo visto é algum específico que a gente tem... Ah, não. Lá é do Mogsworth, mano. Eu tô viajando aqui, galera. Eu tô viajando, mano. Aqui é do... Ó, achar o tesouro antes que o Mogsworth ache. A gente tem essa pra fazer também. Mas aqui da madame... Bom, enfim. Não era isso que eu tinha que fazer. Da madame eu vou ter que ir lá na equipe bananada recrutar uma mãozinha, velho. Eu acho. Tente. Eu vou achar o tesouro do Mogsworth antes então. Depois da base, vai. Eu vou achar, mano. Beleza Nossa Detonados, velho, detonados Bom demais, mano Bom demais, velho Bichinho não tem nem chance King Slime Tem um tesouro por aqui também Ah, tá no meio do nada, velho, deve ser por aqui mesmo, mano, nas flores aqui Isso mesmo Já vamos cavar aqui, velho, enquanto meus amigos dão um pau no King Slime Já eras Olha um capacete de viking Todo mundo detonado Tem mais um tesourinho aqui do lado Cavando, cavando, cavando Uau, que encontro Eu tô quase no lugar, né, lá do... Ah, eu tô no lugar na real já Tem que achar o tesouro antes do Mogsworth, velho Vamos ver se a gente acha Um tesouro, né, lá do... Ah, tem uma caixa aqui, ó Ah, tem uma caixa aqui, ó Ah, tem uma caixa aqui, ó Tá Beleza É esse o tesouro, mano Eric Ah, é você, Eric Ah, nesse caso, eu renuncio o meu direito Ah, o tesouro é seu Meu Deus, mano, Mogsworth, velho Ah, vendo você aqui Eu tenho que pensar que o destino está fazendo seu trabalho Nós estamos reunidos por um propósito maior E eu acredito que eu sei qual é Você vê, minha reputação como um caçador de tesouro Está... Precisando muito de um impulso E pra essa finalidade Eu estou procurando nessas terras por loot, por tesouros E eu deixo você saber que eu estou com o meu olho num pedaço particular por um tempo Em algo particular por um tempo Vendo você bater eu até aqui, né Foi uma wake-up call, né Cara, abre os olhos Eu preciso realmente de um adversário Que tenha seu valor Contra quem eu posso melhorar eu mesmo em uma competição Estou falando de você, Eric Então eu o desafio para uma caça ao tesouro Me derrote e todos os tesouros meus serão seus E o vitorioso ganha tudo Se você quiser um jogo, me encontre em Cold Shoulder Na estação central de Cold Shoulder Em Cinderback Ridge E prove-me Que eu sou um Mog Um... Enfim Um gato de palavra, né Você pode segurar isso até nos encontrarmos Considere isso uma... Segurança A gente aceitou aí uma recompensa dele Um barril Provisões piratas Que é um tesouro mesmo, né E más de quimera Beleza então, cara Meu Deus, mano Mog Slurt, né Eu vou aguardar a sua chegada com muita antecipação E vazou É legal que ele chega dando pirueta e sai correndo, né Bacana demais, cara Bacana demais Tá A gente tem espaço para mais um tesouro, tá, galera Eu tenho que falar com a Mississili lá Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Eu acho que daria para a gente ir até uma das estações aqui Essa Grey Wing Gate Awakening, sabe? Pode ser? Vamos lá Vamos lá Eu vou passar reto aqui Porque eu acredito que eu vou encontrar Um tesouro de verdade por aqui, velho Ou não, né Ou não Ela te dá desaceleração E parece bom, né, cara Bora falar aqui com o Mestre da Estação E a gente já reativa ela também Hum, a gente não tem alguma coisa aqui Load Stone Precisamos de Load Stone, galera A gente pode entregar a Sanguinita de qualquer forma E vamos ver se a gente acha essa Load Stone, hein Vamos ver se a gente acha Ó, será que é essa aqui? Ó, uma gangue tá chegando No nosso encalço Que isso, cara Então eu tenho que partir lá Para a minha casa, será? Opa Pegamos a Load Stone, galera Beleza, upamos Bonito Meu Deus, mano O cara derrubou o nosso tesouro aqui, velho Tá, galera Seguinte Tinha um tesouro por aqui, né Beleza, vamos pegar logo E aí a gente já vaza A gente precisa ir lá para a nossa Para a nossa Nossa base, velho Tá sendo atacada Parece bastante valioso Meu Deus Essa base tá sendo atacada, velho Bora Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Morreria A gente já vai aqui Finalizar-se aqui Nessa da estação Temos aqui a Load Stone Pedra do Carregamento, né Alguma coisa assim, galera A gente já deixa aqui Funcionando, veja bem Ray Wing Está agora operacional Bora, galera Bora, que nós tem que ir para a base Defender nosso lugar lá, velho Vamos ter o nosso tesouro Meio Deus, mano Querem roubar nosso tesouro, pessoal Aí é sacanagem Homem, caro Eu vou pegar um livro Quanto tipo de tesouro é? Tudo bem Eu nunca vi isso antes Tudo bem Isso é ótimo Ei, nós temos um novo tesouro Nós temos um novo tesouro Isso é ótimo Cabeça vazia, né Cardzinho também Tem um card game, será? Do Dragon Quest, mano Ei, nós temos um novo tesouro Dark Urge É tipo Urge é tipo Por dentro Eu nunca vi isso antes Que isso, cara Cocô de vaca Meu Deus É sério isso? É mesmo um cocô de vaca? Magnífico Cara, o elmo de viking que, né Salvou nossa viagem E ainda tem mais um tesouro Que é o barril, né As provisões piratas Ok Vamos ver quanto vale Um passo ao tempo E aí, o Pamos pro level 6, né Rank 6 de Gandhi Magnífico Caçadores consumáveis Diminuiu o cooldown dos fortes, né Das habilidades O efeito tá melhor também Dá pra equipar mais uma medalha agora Em cada membro do grupo E mais um time de despete Eu não sei pra que serve Na real, eu não sei ainda não Nada Ah, olá, Eric Você conseguiu coletar muitos tesouros, não é? Agora Agora Antes que eu me esqueça Eu tenho uma mensagem Para você lá do Foreman E como você sabe Ele está trabalhando Hard Está trabalhando forte Duro Cavando lá no rosnado No desnorm No porão, né E ele disse que achou Algumas escadas Levando ainda mais pra baixo Você deve ir para lá Para descobrir mais O quanto antes Eric e os outros Foram para O rosnado Para ver O que o trabalhador achou Dá pra chamar de zelador Também, né? Ele achou mais um portal, cara Ah não, ali era o portal de antes Ei! Aí a Mia Vamos descer junto agora, então? Eu ouvi que O zelador Cavou Alguma coisa muito interessante Então eu vim diretamente para cá Ah, ele descobriu Um grande Conjunto de escadas Que está levando ainda mais para baixo Tem mais do Rosnado Que nós Imaginamos primeiramente E eu tenho certeza Que tem Muitos tesouros Lá pra baixo Vamos dar uma olhada Mais de perto O level 2 Do desnorm Foi Estar agora acessível, né? E parece que O trabalhador também Cavou esse baú de tesouro Vamos abri-lo Ah! É uma tabueta Uma tábula, né? Que Feito inesperado Eu posso tentar ver O que ela diz Procure Talon Procure a cauda de citrina Parflang Eu não faço ideia do que seja Mas Na ponta muito distante De uma Terra Esverdeada Grameada No caso, né? Olhe Além Do Platô Pinion Que é um lugar No caso, né? Onde Os guerreiros Rugem Ou de vagão Ou vagão Esse é sobre A cauda de citrina Eu tenho quase certeza Que ele está dizendo Que nós devemos olhar Pela Wingswept Meu Deus Wingswept É difícil falar essa palavra Wingswept Moors Moors Além do Platô Pinion Onde Os Grandiosos Guerreiros Vagam Alguma ideia Não soa um pouco perigoso Para você Ah, você pode estar certo Que tal trazer alguns monstros Que podem nos ajudar A Andar pelo platô Através do platô Beleza Descobrimos novas informações Sobre a quest Corra como o vento Run like the wind Objetivo primário Primeiramente? Não Primeiramente não Depois a gente coloca Galera Aí, ó Eu preciso ver a parada Da cantina Mas antes Vamos dar uma explorada Aqui no rosnado, né Galera A gente agora tem mais Uma missão principal Que é chegar no Level 8 Level 8 do rosnado Logo mais Tamo aí Uns baúzinhos aqui Sanguinita Tá boa Também Trabalho Uma fórmula, né De pedrinhas Da Pura de veneno, né Uma panaceia Vamos ver aqui, galera Tem a caça ali Beleza A gente pode aqui Explorar o Snow Que tem como recomendado Level 20 A gente tá level 20 A gente pode explorar ali mesmo Então Vamos nessa, galerinha Sem medo, né Sem medo Vamos que vamos Ah Uma outra coisa Que a gente pode fazer também É colocar mais medalhas Tem essa aqui Do dragãozinho Pra colocar Magic Mas não adianta Colocar magic Aqui Nesse aqui não, velho Vamos colocar no Hedward Vamos falar com esse monstro depois Passinho 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 Olha esse rei ali também A gente A gente Na verdade Esse pássaro Também, mano Beleza Beleza Vamos com o Flambert Bora nessa Golemzinho Umbra Tá de boa Eita caramba Tu me acertou ainda Meu filho Fechou Ah, lá e tem mais Detonado E aquele lá Já tinha sido também Nem pude Deixar o guerreiro Amigável Que isso Uma pedra Muito louca Aqui, galerinha Uma pedra Muito louca Vamos examinar ela Ah, uma poderosa fonte De energia surge Pelo meu corpo Você e seus aliados Se tornaram Eletrificados Ah, mas isso é Algo bom pra gente Será? Não parece, né? Não parece ser algo bom, mano Vamos lá Vamos lá A bolha de clífe Depois das bases Ela vai Silhueta A gente vai falar Que lado A gente vai falar Que lado Que lado Fechou De boa Vou curar o Spot e o Hedward. Vamos lá. Será que é do chefe agora? Baús. Curioso. Não vai ter chefe, não? Ah, a gente escol... Nossa, a gente escolhia uma e as outras sumiam. Bom, ganhamos uma medalha do Golem. Deve ser boa. Apesar de ser bronze. Aumentar a vida. Bom. Vamos colocando, né? Próximo level. Não tem mais coisa ainda. O que temos aqui? Um gato de sabre prateado. Meu Deus. Aí me pegaram de jeito aqui. Caraca, velho. Beleza. Beleza. Já era? Já era? Vamos falar com esse monstro depois. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos se curar. Caramba, mano. Tá muito level aqui, cara. Vamos. Mais um portalzinho. Agora sim, ó. Presença de um poderoso inimigo. Agora é o chefe. Vai arregaçar esse cara, mano. Ultramarine. Bom, não dá, né? Pra transformar. Vamos lá. Vai de combo. É de fogo, eu acredito, né? Fogo e terra esse ataque. Vai o sabre de novo, que deu um dano bem elevado antes. O choro da tempestade. É isso, galerinha. Derrotamos aí o Ultramarine. Fácil. Fácil. Aí o Tempo de Ouro, ganhamos uma medalha. Ah, isso não foi tão difícil. A medalha da armadura do deserto e 15 mil gold. Cara, triste isso aí, velho. Achei que ia vir uma coisa melhor. E sanguinita também, né? Que é importante. Não, não. Mas achei realmente que ia vir coisa melhor ali. Bom, tem um baúzão ainda. Vamos ver. Ó, veja. Outra tábua. Bom, não vamos lembrar. Vamos ver o que ela diz. O rabo de lápis... Né? Eu não sei se a tradução de lápis é lápis mesmo, mas eu vou supor que sim. O rabo de lápis adormece silenciosamente por debaixo de uma neve brilhante, quem sabe? No pico de uma montanha. Local de mais uma... Das pedras do dragão, né? Essa menciona o rabo de lápis. Ela fala sobre uma... Neve brilhante no pico de uma montanha. Isso deve ser por perto do Hinterquarters, não é? Então o rabo de lápis está em algum lugar por aí, enterrado debaixo da neve? Bem, é o bom trabalho que a gente tem a visão da fortuna e os nossos monstros, e as visões dos nossos monstros para nos ajudar. Ah, então a gente pode ir atrás de duas pedras do dragão já. De uma vez, né? É, saímos do portal. Ok. Beleza. Já está liberada a missão mesmo. Vamos simplesmente passar um pouco? Vamos explorar um pouquinho mais aqui para baixo, né, do rosnado. Se tem mais alguma coisa. O trésor aqui se mudou. Cuidado, eles estão aqui para o nosso trésor. Cuidado, com isso em mente. Olha, a gangue chegou, mano. A gangue chegou, galera. Vamos lá pra cima. Outro square. Ataque de gangue! Não acredito, velho. Tem alguém por aí dos tesouros, beleza. Beleza. Os Daybreakers vieram pela nossa estátua do Báramos. Vamos derrotá-los, então. Vamos nessa. Dê-la tudo que você tem, galera. É o melhor. Pegue o trésor, depois. Pegue o trésor. Pegue o trésor do Báramos. O que é isso? Você tem que roubar a gangue. Você tem que roubar o trésor. Você defendeu a sua estátua de báramos dos Daybreakers. O que você diz? Geralmente o pessoal vai te guiando pelo caminho. Não tem como mudar muito a ordem das coisas não. Ali é onde a gente estava, o portalzinho. O que tem aqui para baixo será, galera? Ele está trabalhando em mais alguma coisa aqui. Tem um outro level aqui para baixo, um outro andar aqui para baixo, eu tenho certeza disso. Eu vou colocar meus esforços nisso e eu vou deixar isso esvaziado rapidamente. Ok. Então é isso aí, galera. O rapaz aí está trabalhando, nosso capataz. Daqui a pouco é capataz a tradução de Foreman mesmo. Vamos lá. Vamos trocar também aqui, né? Ah, escuta. É a minha turnê agora. Pegue isso. Não muda nada, né? A base, mas é isso aí. Ok. Vou conversar aqui com ela. Vamos ver aqui, galera. Algumas aplicações vindo. Mano, mas o que será que eu tenho que fazer aqui? Calma aí. Como você está chegando aqui? Aqui, ó. Tem que trazer a... Pô, mas... Eu estou um pouco perdido, galera. Nós tínhamos um aplicativo. Ó, dá para a gente recrutar isso aqui. Vamos recrutar. Excelente. Aí vamos recrutar qual mais? Porcela. Eu acho que eu vou colocar o porcela no grupo, mano. Excelente. Eu acho que eu preciso ter um porquinho desses no grupo para levar lá para a moça lá, mano. Ah, ele corre. Então vamos trocar por esse aqui. Vamos ter que testar, né, galera? Angélica. Você decidiu? Bem-vindo ao Ghent. Vamos ver. Eu tenho um novo almoço. O que é isso aqui, mano? Ah, da Panacea. Beleza. A de desacelerar e a de prevenir que ele use as paradas. É isso aí. Vem logo, né? Qualquer coisa? Nels. Não por agora. Vamos trocar os tesouros e vamos ver se a gente consegue ir lá falar com ela, mano. Eu queria colocar um tesouro bem valioso aqui, cara. Bem valioso mesmo. Daqui a pouco esse. Daqui a pouco essa mesa aqui também. Maquininha de gacha, né, mano? Vamos deixar a maquininha aqui de gacha aqui. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver o que que acontece. Sim. As Rui. Ah! Ah! E esse rapaz aqui a gente nem conversou com ele ainda. Vamos ver. O Alan, beleza. Consegue conectar com outras gangs. Onde você está procurando tesouros hoje? Vamos encontrar um tesouro! Eu não sei exatamente o que a gente tem que fazer, cara. Fiquei meio confuso. Bem-vindo à Estação Swoop Swap. Deixa eu dar uma olhada aqui na Quest com calma. Aqui, a Rainha da Cantina. Eu tenho que falar com ela lá, mano. Ver o que ela disse. Giddy-o! 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 Como você gosta disso? Pegue isso! Como você gosta disso? Para as caixas básicas Nossa senhora! Estou cheia de surpresas! Tudo melhor! Esta vai te fazer sentir melhor! Stoppa isso! Esta vai te fazer sentir melhor! Como você gosta disso? Como você gosta disso? Vá, vá, vá! Como você gosta disso? Como você gosta disso? Vou voltar novamente! Nossa, o do porquinho não, velho! Usei errado! Podia de surpresa! Como você gosta disso? Como você gosta disso? Como você gosta disso? Como você gosta disso? Beleza Aí, nossa recompensa, um tesouro, uma moeda E gold, né? 63 mil Será que esse era o tesouro que a gente achou ali na visão? Será que não tem nada a ver? Acho que não tinha nada a ver, velho Foi na sorte mesmo Vamos falar com ela aqui com calma, ver o que a gente tem que fazer Não, mano, é... Pelo que eu entendi, é o Hat Sandwich mesmo Ó, você achou o Hat Sandwich? Você deve achar um por aqui Usamente ronda por essa área Você não precisa adicioná-lo ao seu grupo, igual a gente adicionou Você só precisa recrutar ele para a sua gangue Eu não me importo Mas como assim, velho Vamos tentar achar outro aí então, galera Tá maluco, cara Pagulho esquisito, hein? Ah, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Ué A gente só precisa completar isso aqui Aí dá pra gente finalizar o episódio, mano Meu Deus, é outro cocô, velho Isso significa que é outro cocô, mano Oh, Hat Sandwich É esse aí, velho É esse aí, mano Pronto Vamos falar com esse monstro depois Será que deu certo agora? A gente recrutou Uau, cool Curioso, mano Ah, e olha só, galera É aqui, ó Citrina O rabo de citrina É aqui A calda de citrina O balão é calda Uh É aqui Certo Como o diabo é caldo Ah, ah 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 Cadê os tesouros Ah 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 Como você gostaria disso? Agora é a minha chance Como você gostaria disso? Ei, está aberto! Aqui, eu encontrei! Ah, encontrei! Quem parece valioso? O que está dentro? Beleza e clareza. Apenas clareza! Por que? O que está dentro? É uma moedinha. Uma moedinha, galera. Como você gosta disso? Como você gosta disso? Lá para a base. Vamos ver. Mano, eu não estou entendendo, cara. De novo isso. A gente recrutou o Hat Sandwich. A gente recrutou o maldito, velho. Vou ter que recrutar mais? Será, mano? Não é possível, cara. Caralho, que zoado. Aqui, ó. Calma aí. Será que tem que usar um pinch nele? O Hat Sandwich foi recrutado. Ah, eu acho que eu já sei, galera. Vamos ver. Agora a gente vai lá, recruta ele. Aí depois a gente volta aqui falar com ela. Será que é isso? O que é isso? Aí os tesouros. É um... é um cocô mesmo, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Você pode encontrar algum outro tesouro agora. Eu tenho algo novo para oferecer. Aqui são os candidatos. Você não tem o suficiente. 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 Vamos ver. Vamos lá. Onde você vai procurar tesouro hoje? Mas vamos aqui, né? Wingswept mesmo? Vejo vocês depois! Tudo bem! Provavelmente eu recrutei um porquinho que não é o Hat Sandwich, né? Bem-vindo ao Grey Wing Gateway Station. Provavelmente, galera. Lótus Néctar. Lótus Néctar. Lótus Néctar. Lótus Néctar. Lótus Néctar. Vamos ver o que a gente consegue marcar por aqui já também? Oh, tem a... Lótus Néctars Station lá. Lótus Néctars. Pazendo o caminho! O que é que eu estou fazendo? O que é isso? Sucesso! Vamos nessa! Vamos nessa! Gimitas amarela! Eu sou um pequenino! Desourinho? Eu quero dizer que é o inferno. Você pode fazer isso. Aqui, olha a galerinha. Vamos ver se a gente acha aí. Não vou enfrentar os monstres ali não, cara. Tá doido, mano. Os bichos aqui estão fortes. Tem que sair correndo. Ah, tem um balãozinho ali. Um dos balãozinhos. Estou um pouco foda. Tem bastante item ali embaixo. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. A gente está indo para baixo, né? A galera não vai rolar e ficar enfrentando esses monstres aí não, mano. São muitos. Os bichos aqui já é mais de boa, né? Estou um pouco foda. Claro, eu estou com 0% de caça ao tesouro nesse lugar, por isso que não está nem aparecendo no mapa. Faz muita diferença, velho. Mas eu só quero o itemzinho, mano. Cara, não vai rolar, mano. Aquela estação lá é do capeta. Vai para chegar lá. Vamos lá lá de cima, então. Price of Blossom. Byrne. Uh-huh? Um pequeno bolo. De arroz de néctar. Aqui, aqui! Aqui o seu vestido! Comente-o! Ei! Está perto! Picos! Picos! É uma das coisas que a gente estava precisando! Se encontrarmos esse tesouro, a gente já pôs uma de Quimera lá também! Para cima, pelo visto! O que é essa coisa? Que tesouro poderia ser? Ok! Eu nunca vi um anel antes! Não é ruim! Oh, uau! O prejuízo de tesouro mudou. Bem-vindo ao pessoal! Não! Um aplicativo! Qualquer outra coisa? O que eu coloco aqui? Essa espada aqui mesmo. E vamos lá de novo, né? Procurar pela plantinha que a gente precisa! PIXI DUST Eu vou voltar com o meu amigão aqui também. Sai fora, porcela! Não te quero mais, porcela! Aqui! Onde você está procurando tesouro hoje? Vamos encontrar algum tesouro! Cuidado por aí! Bem-vindo ao portão do portão do grá. Bem-vindo! Vamos lá! O que é isso? Yellow Gems Sai fora, Orc Pode voltar a dormir, se quiser Eu não quero te matar Não quero te matar, cara Eu não quero te matar Ah, deve valer uma fortuna Ah, deve valer uma fortuna Então eu vou te matar Pronto, matamos Vacilando aí, velho É de vacilação, mano É de vacilação, mano Aqui, ó, galera Tá doido Usar a visão também, né? Pra dar o registro que a gente usou Precisa Ah, ah, ah Passe isso Ah, ah, ah Um, 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 um Um, 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 um Um, um Um, um, um Um, um, um E aí Aqui E aí Eu vou partir lá para a área de cima mano O que é essa coisa? Eu tenho isso Na moral, eu vou partir lá para a área de cima, ninguém me para agora Olha, tem um tesourinho aqui galera Tem um tesourinho aqui também E aí Uau, cool O que é isso mano? Eles vieram tentar atacar a gente mesmo? Na cara dura Caraca, que vacilação E a gente explodiu um balão já ali também né Eu cansei cara, cansei de dizer bonzinho Você pode fazer isso Ei, é legal Aqui eu posso fazer isso Ha, encontrei Agora é minha chance Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pegue isso Pegue isso Como você gostou? Humilhados, humilhados, humilhados Agora é minha chance Pegue isso Eu só fico imaginando se tem um limite de tesouro que a gente pode achar em cada mundo, velho Como é muita coisa, a gente só vai descobrir isso bem depois né, mas é algo que eu gostaria de saber É algo que eu gostaria de saber Eu acho que pra subir lá em cima é por essa escada, cara Exatamente Vamos lá Como é que eu acho que isso? Ha Que ela esquecia de não? Como você gostou disso? Eu não encontrei o que eu preciso ainda. Pode é que eu não tenho certeza absoluta do que é. Tô topos, Wanderous Wheat. O que é isso aqui? Brasileiros. O Spot está passando mal. Isso vai te fazer sentir melhor. Isso vai te fazer sentir melhor. Take off! Fala real. Eu acho que ainda não brilhou a parada aqui não, viu? Quase certeza, velho. Tenho quase certeza, galera, que não brilhou a parada aqui ainda. Mano, tem muito tesouro aqui, velho! Tá tudo brilhando! Meu Deus! Quem parece valioso? Mais um aqui na frente. Vamos pegar, né? Vamos pegar, velho. Custa nada. Agora! O que eu vou dizer? O que a gente precisa pegar a gente não tá achando, velho. O item é mais aro que os tesouros, né? Tesouro a gente acha pra caralho. Deixa eu ver aqui se a gente conseguiu aquele itemzinho lá. Ahn... 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 Terra... A gente só tem dois, velho. A gente não conseguiu aquele item ainda, galera. Será que eu vou lhe fazer um itemzinho? Certo. Você tem dois! Departadores! Bem, velho. Você tem dois, velho! Vem... Você tem dois, velho! Acabou isso! Me ajuda assim! O que está dentro? Tudo bem! Me ajuda assim! Ah! 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 Isso vai fazer você sentir melhor! Você tem isso! Isso vai fazer você sentir melhor! Estou cheio de surpresas! Você tem isso! Você tem que estar atrapalhado! Estou atacando a nossa base ainda para piorar a situação toda! Está complicado, viu galera? Está complicado, viu? Não está fácil, minha vida aqui! Eu tenho um churro aqui, eu nem sei! Tem que estar atrapalhado por mim! Ah! 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 Você está seguro de que você quer lutar contra o seu Dagger Gage? Use-o corretamente. Não, eu não vou lutar contra eles. Eu vou passar reto. Você está seguro de que você quer lutar contra isso? Vamos, rapazes! Estou no lugar certo. Está muito lento. Outro round! 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 vazar, velho. Vazar, de que merda. Ele tá vendendo uma das pedras do dragão, pô! Que isso, galera? Vai ter que comprar, né? O problema é juntar a grana. Mas, nossa base tá sendo atacada. Vou pular aqui, tá, galera? Vamos ver o que a gente ganhou. Mano! Você tá doido! Muita coisa boa! O menininho ali, ó. Aquela outra estátua, top! Você pode encontrar algum treinamento diferente agora. Como posso ajudar? Algumas aplicações vindo. Vamos ver. No próximo episódio, como, por exemplo, o PAK e a nossa gangue, né, cara? Tá como aqui a situação? Vamos ver. Excelente progresso! Joguinho, bom show! Aí, ó. Falta 15 milhões para ir pro rank 7. A gente tem que chegar no rank 8, mano. E a gente tem outras quests pra fazer das próprias... principais aqui, né, galera? Que eu acho que é melhor a gente focar nisso. Então, próximo episódio, a gente volta a focar nas Pedras do Dragão. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui. Se sim, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando. E vire membro, galera. Virem membro, você ganha algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo aqui pro canal também. Eu vou indo nessa. Valeu, um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal